Estamos de volta com o nosso bate-papo, falando um pouco mais sobre esse projeto social da jornalista Tânia Mara. Tânia, como falávamos no bloco anterior, você tem números bem expressivos com relação ao projeto. Gostaria que você falasse um pouquinho disso e também com relação aos lugares que o projeto já passou. Como eu sabia que você ia falar de números e eu não guardo, eu falo que eu sou muito mais prática, eu fiz até uma colinha. Bom, são 135 mil pessoas beneficiadas, isso comprovadinho, etapa por etapa, em 16 estados. Pasme, mas a gente já trabalhou até em Santa Catarina, quando eles tiveram aquele problema, daquelas chuvas e etc. O projeto Ideia Fixa beneficiou porque a gente estava tendo uma prova de Rally nessa época. Agora você pensa, a gente comemorando, vivendo a realidade do Rally e o pessoal lá todo ferrado. Então, até telhas o pessoal do Rally comprou para ajudar eles cobrirem as casas. Então, a gente doou muitas coisas, de roupas, brinquedos, alimentos. No Brasil todo, nesses 16 estados, a gente já entregou 205 toneladas de doações. E eu posso te garantir que nem um quilo deixou de passar pela minha mão. Por que isso? Porque a gente recebe as doações. Se são roupas, a gente leva as roupas lavadas. A gente faz uma triagem. E o que eu fico pensando, tem alguns momentos, que tem pessoas que doam roupas que acabaram de tirar do guarda-roupa. Tem cheirinho de roupa limpa, roupa passada e roupa lavada. Em contrapartida, tem pessoas que doam roupa suja, sapato estragado. Quer dizer, coisas que você não queria receber. É óbvio que não é porque é um sertanejo, não é porque é uma pessoa carente, em qualquer lugar, que ela deva receber ou até aceitar uma doação dessa. Eu, se recebesse, eu ia falar que não queria. Então, a gente faz essa triagem toda. E dentro dessas 205 toneladas, brinquedos, televisões, geladeiras que não serviram para refrigerar nada, mas serviram para guardar os alimentos e espantar os ratinhos, porque no sertão tem muita ratazana. Mas tem um outro estado no Brasil que tem também, um lugarzinho que a gente sabe. Vamos tocar nesse assunto. E essas ações incluem também 155 mil livros. A gente já levou. Nós montamos mini bibliotecas em vários lugares do Brasil, inclusive no deserto do Jalapão, no Tocantins. Então, a gente deixou a nossa marca, a nossa ideia fixa em muitos lugares. E eu te falo, o pessoal não vai conseguir ver, mas eu estou arrepiando. Quando eu conto a minha história e vem na minha memória as lembranças que toda essa história me traz, eu ainda me emociono. Eu creio, eu tenho certeza disso, porque o pouco que a gente ouviu dessa história, ela já nos arrepia, como você disse. A gente tenta imaginar, vivenciar um pouquinho dessa história fantástica que você vem aí por tantos anos desenvolvendo e beneficiando tantas pessoas que realmente necessitam, que realmente precisam e eu diria até que vem o projeto como uma luzinha no fim do túnel. Quando você chega e leva a higiene pessoal, a educação, enfim, todos esses, esse conjunto de coisas, né? Que somam numa esperança. Eu entendo dessa forma, que é uma esperança para pessoas tão sofridas. E só fazendo uma comparação com relação às doações, né? Existe uma diferença de algo que você tem para doar, né? Para disponibilizar para doação e algo que você vai jogar no lixo. As pessoas não podem confundir isso. É, tem uma diferença bem grande. Porque coisas, igual você falou, às vezes a pessoa tem um sapato rasgado, furado, que ela vai jogar no lixo. Ou mandar para a reciclagem. Ou doar, né? Então, as pessoas têm que sim ter essa consciência e quando forem doar, quando forem ter uma atitude com relação à doação, a beneficiar alguém que seja de coração, que ela tire algo que realmente seja aproveitável ainda. É, com certeza, Charles. O que eu penso? O que você não quer para você, você não quer para os outros, né? Então, é um princípio básico. E até na hora de doar, você tem que estar respeitando quem vai receber aquela doação. Por isso que eu disse, das 205 toneladas, todas passaram pelas minhas mãos. Selecionadas, né? Com certeza. Tânia, fala um pouco dos seus parceiros atuais e até mesmo parceiros que já estiveram com você no seu projeto. Charles, nada, nada disso teria sido possível se eu não tivesse tido o apoio de todo o Rally, de todos os pilotos de Rally, Dunas Race, que é quem faz o Rally dos Sertões, todos os parceiros dentro do Rally, que acabaram me levando para dentro dessas empresas, como foi o caso da Nissan, da Renault, da Goodyear, Dudalina. Dudalina fez as camisas para a gente, já há quatro anos a Dudalina vem apoiando o projeto. E hoje, o que eu posso dizer? Tudo continua acontecendo dentro do mundo do Rally. A Arena Promoções e Eventos é um dos meus parceiros queridos, eles cuidam, eles fazem algumas etapas e aí a gente atende comunidades que, acreditem ou não, no interior de São Paulo tem comunidades carentes, tem pessoas que ainda têm necessidade. Mas antes de eu continuar falando dos meus parceiros, eu quero fazer um parênteses. As pessoas devem estar pensando, Poços de Caldas também tem pessoas carentes, tem instituições que precisam de ajuda. O projeto Ideia Fixa já fez várias ações dentro de Poços de Caldas, inclusive quando as provas do Campeonato Brasileiro de Rally vieram para cá. E como eu sou rotariana, nós do Rotary já trabalhamos com o projeto Ideia Fixa numa comunidade que fica para lá um pouquinho do conjunto habitacional. Só que cada, a gente não pode perpetuar esse trabalho, né? Outras comunidades precisam de apoio também. Voltando nos meus patrocinadores, eu tenho a Canam BRP, que é uma empresa canadense que fabrica os quadriciclos e os UTVs, que são veículos que o pessoal usa hoje para disputar a Rally e que hoje tem o maior número, a categoria que tem o maior número. Então, a Canam BRP está sempre comigo. Do SACS, promoções e eventos, que também faz provas. Emplar, que eu não poderia deixar de falar, que vai servir a gente, né? Esse ano com os kits de higiene bucal e, é claro, vai passar para a gente um pouquinho do know-how que vocês têm, claro, de prevenção de higiene bucal para que a gente possa levar essa expertise para as crianças de uma forma mais completa, mais complexa e possamos assinar embaixo do que a gente está levando, né? Não só mandar a criança escova o dente, porque dentro do kit eu levo um pirulito, eu levo balas, mas eu falo para a criança, chupa a balinha, chupa o pirulito. E o que a gente vai fazer depois disso? Então, tenho vocês e agradeço, né? Mais uma vez, a confiança. Instituto Duda e Adelina, que é da Dudalina, que manda sacolas para a gente, onde a gente coloca todos esses kits. O kit Sorria para o Rali, o kit Ideia Fixa pela Educação e Cultura, o kit Ideia Fixa por um Sertão Sem Fome, simbolizado através de sucos e bolachas que a gente coloca dentro das doações, e os livros e tudo mais que vem, o Ideia Bela, que tem várias doações da EMI, que passou por esse problema seríssimo agora com a enchente que teve e nem por isso deixou de doar. Essa semana já mandaram mais 10 caixas de doações que já vão ser entregues na próxima etapa do projeto. Perfumaria EMI, conforme eu disse, Rali Makers, Revista Promoto e Trilheiros de Poços de Caldas, RNN Esportes, Unicesumar, que é quem vai me passar agora também o know-how para que eu não erre mais. Eu falei de muitas coisas boas, mas eu errei não conhecendo as leis e indo buscar parcerias com a federação, com o Estado, ou até mesmo com o município. Vila Monge Café, meu grande parceiro, que me empresta o carro para que eu faça as viagens, e W3B, Soluções Inteligentes, que hospeda o nosso site e trabalha todo o site para a gente. E os amigos, é claro, os voluntários e as pessoas que estão sempre com a gente. Que fantástico. Tânia, e como que as pessoas, né, a gente falando, eu gostaria de aproveitar aqui o nosso espaço, para como que as pessoas podem ajudar, como que as pessoas podem doar, de alguma forma, seja financeiramente, seja através de produtos, como que eles podem estar ali procurando para fortalecer ainda mais esse projeto tão maravilhoso. Bom, com o aval de vocês, eu tenho certeza que um tanto de gente vai querer ajudar a gente. A gente usa as mídias sociais. Nós temos o nosso site, o projetoideiafixa.org e procurando no Facebook, projetoideiafixa, encontra a gente e ali a gente vai poder explicar direitinho. Dizer para você que a gente não tem necessidades, eu vou estar mentindo. A gente foi muito empreendedor quando a gente começou com o projeto lá atrás e a gente vem sendo muito guerreiro para manter o projeto. A gente está mantendo o projeto dentro das provas do Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country. Então, temos pelo menos uma etapa por mês. Esses parceiros nos ajudam a viabilizar tudo isso, mas é óbvio que a gente precisa para poder beneficiar um número maior de pessoas. Com certeza. Tânia, a nossa entrevista está chegando ao fim. Eu fico muito contente de receber pessoas como você aqui no nosso estúdio, que realmente tem essa atitude, que a gente tem como nome aqui no nosso programa, de correr atrás, de ajudar pessoas, de se mobilizar, de sair da zona de conforto e beneficiar pessoas tão carentes como é o projeto de vocês. Eu é que agradeço. E espaços iguais a esse é realmente o que a gente precisa. Lembra que eu contei lá atrás, que foi através da Rádio Eldorado, que centenas de pessoas conheceram o projeto Ideia Fixa. Então, o projeto Ideia Fixa não seria o mesmo se a gente não tivesse o apoio da mídia. E, mais uma vez, obrigada a todos vocês da Implar por abrir as portas e deixar, é óbvio, a gente estar usando o nome de vocês na nossa camisa, no nosso carro, dentro do nosso trabalho. Para a gente é um orgulho e nós temos, olha, muito a agradecer a todos vocês. Com certeza o Implar não deixaria de apoiar um projeto com tamanha seriedade, comprometimento, que é o projeto Ideia Fixa. Obrigada. Sucesso a todos nós. O programa Atitude Empreender vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência. Semana que vem estaremos juntos com mais um empreendedor e mais uma história de sucesso. Até lá. Atitude Empreender Atitude Empreender Atitude Empreender Atitude Empreender Atitude Empreender